Salve, salve galera do canal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Lembrando sempre que eu não estudo no canal Rodrigo da Rede Escavadeira. Se inscreva, vai lá, se inscreve lá, deixe seu like, seu comentário, se puder compartilhar o vídeo, que eu agradeço. Então galera, vamos dar continuação naquela estrada. Aí ó, vamos abrindo. O que tá atrás já tá rematado já. Podem ver. E é isso aí. Um pé da serra. Olha lá atrás no horizonte lá, galera. Bonito lá, ó. Lá no final de tudo lá, ó, a serra lá, ó. Então é isso aí, galera. Fica ligado no canal. Olha que coisa linda atrás de mim, ó. Olha. Montanha mais montanha. Então fica ligado no canal aí, fica ligado no vídeo. Não sai ainda não que eu tinha simbrando. E salve, galera. Vamos ver a sequência aí no... Abertura da estrada aí. Esses paus, essa madeira aí, galera, é candeia. Pau de candeia. Essa aqui é a minha região usada muito pra aparecer. E aí Abertura da estrada. Abertura da estrada. O proprietário aqui, ele só quer que abra a estrada da largura pra passar um carro de passeio mesmo. Por isso que eu tô fazendo essa largura aí. Mais tarde, se ele quiser, pra passar caminhão aí, vem e abre de novo a estrada. Agora que aqui, o jeito que eu tô fazendo aqui, passa um pequeno caminhão aí, o caminhão desencaçamos a massa. Vamos abrir na estrada aí, galera. Dia do dia, de sol. Dá uma ribança aí pra baixo. É bem íngreme aí. Mas... Com Deus no controle, a gente vai devagarzinho fazendo aí. Muito macio terreno. Demais. É o tipo de barranco. O acabamento tem que ser desse jeito aí mesmo. Com a caçamba de lado, porque... É o material que se você for trabalhar com a caçamba de frente, riscando... Qualquer vacilinho que você der, você acaba com o serviço, porque é muito macio o barranco. Macio demais. E aí... Então é isso aí, galera. Mas vamos que vamos. Lembrando sempre, galera. Sempre, ó... Deixar a neira, pular de baixo e mais alta. Fica na roda, passar e compactar. Já vai ficar no caimento pra cá. E já vai compactar lá. E aí... Show, galera. Então, continua assistindo o vídeo aí. Pra ver como é que vai ficar essa... Essa estrada no final. Vou mostrar pra vocês aí. Alô? Continua assistindo o vídeo. Sai de novo. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Estamos no topo da serra aí, abrindo essa estrada aí, ó. Falta pouquinho, ó. Chegando na moita ali, ó. A estrada vai acabar ali. Mais ou menos 35, 40 metros, nós finalizo essa estrada aí. Olha lá. Já arrematei. Depois vou mostrar pra vocês. Ficou finalizado aí. Fazendo serviço aí. Então, acompanha aí, galera. Olha que lugar bonito. Olha nós aí, galera. No topo do mundo. Chegando aí, ó. Abre ali, ó. Quase chegando, ó. É isso aí, ó. Vamos lá. Na luta aí na estrada. Olha o valezão. Ribanceirão. Eu passei com a máquina lá embaixo. Lá eu subi. Fiz a curva. E vim subindo. É isso aí, galera. Olha o dia bonito aí, ó. Que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. A todos nós. Lembrando sempre, galera. Que não é inscrito no canal aí. Se inscreva. Deixe seu comentário. Seu like lá. Ative a sininho de notificação. Para receber os vídeos em primeira mão. Se puder compartilhar o vídeo. Eu agradeço. Vamos que vamos, galera. Vocês que visualizam. Se inscrevam no canal. Não custa nada, não. Estamos chegando aí, galera. E quando estiver pronto. Eu vou mostrar para vocês aí. Vamos. Aí, galera. Chegando aí, ó. Aqui é o final daquela estrada. Que dá a volta nesse muro todinho. Sobe por lá. Aqui em cima. Desce ali, ó. Tem um descidão forte. Depois tem outra descida forte para lá. Agora, galera aí. Já emendando aí a estrada na outra. Chegando aí. Continua assistindo o vídeo aí. Vamos pro saldo, galera. A estrada velha aqui de vasa, ó. Ela tirou uma barreira aqui. Pra dar uma arrumada nela. E... Isso aqui é a estrada velha. E agora vamos aí, galera. Mostrando para vocês em primeira mão a estrada nova aí. É a estrada nova, galera. Só desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Ó o visual. É bonito demais, né, galera. Tem que tirar uma foto. Tem que tirar uma foto. Olha que bala. Vou mostrar para vocês em primeira mão a estrada nova sempre que for. A gente que vocês estão vendo aí. Gente que vocês estão vendo aí. Olha aí, galera. Em relação a outra. A outra vale um tobogã. Tá vendo aí? Ó. Vida nenhuma. Vai desse jeito a estrada aí, galera. Vamos lá. Vamos mostrar bacana. Galera. Em média. Mais ou menos. Acredito que eu gastei aí umas oito horas e meia pra fazer essa estrada aqui. Olha aí que coisa linda, ó. Olha o visual. Galera. Eu vou dar uma parada e mostrando pra vocês, ó. Mais ou menos 500 metros de estrada. Aproximadamente 500 metros de estrada. Vai cair uma barreirinha nessa estrada quando fizer alguma coisa? Vai. Toda estrada nova cai barreira. É muito difícil aí você fazer. Até quem corta talude aí. Muitas vezes tá abrindo uma via nova. Corta talude. Geralmente sempre dá uma desmarcadinha onde o material é mole. E aqui o material é muito mole. Mas como ele falou. E aqui passa um canhãozinho. Uma 914. Entendeu? E mais pra frente depois. Quando a gente for caindo, a gente vai vim aqui. A gente vai limpar essa estrada de novo. Acho que tá desse jeito que eu tô mostrando pra vocês aí. Deixa eu dar um rézinho aqui. Vai ler o visual de novo. Olha galera. Olha a gente lá da gente. Tranquilinha. Caimento com barranco. Do jeito. Olha. E é isso aí galera. A gente usa um perfeito. Faz as coisas muito perfeitas. Olha só que o visual aí. E a ribaça pra baixo. Tá desse jeito que vocês tão vendo aí galera. E aqui galera. Era a estrada antiga. Vinha toda a vida pra cima aí. Então é isso aí galera. Serviço terminado aí. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal aí. Show. Um abraço de AZ. A todos os inscritos aí. Um forte abraço. Valeu. Fica com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo. Fica ligado aí. Tchau tchau. Tchau.